Olá, muito bom dia! Agora são 9 horas e 35 minutos. Ao vivo, direto de São Paulo, a gente começa mais um boletim de notícias. E olha só como está o céu aqui na capital paulista. Temos imagens ao vivo aqui da Vila Mariana. Hoje tem dia de sol e alerta da defesa civil para tempestades no estado. A mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. Professores reafirmam a importância da fraternidade na educação, como pede o Papa Francisco na intenção de oração para esse mês. A equipe do nosso site ouviu alguns educadores. A Jéssica Marçal tem mais detalhes. Bom dia, Jéssica! Oi, Aline! Bom dia a você e a todos. A fraternidade no âmbito educacional é o tema da intenção de oração do Papa Francisco para janeiro. Esse boletim, inclusive, já divulgou o vídeo do Papa mais no início do mês. Nossa equipe foi aprofundar essa temática ouvindo alguns professores que não só reiteram o pedido do Papa de mais fraternidade na educação, como ressaltam a necessidade de acolhimento. Conversamos com dois professores universitários e com uma professora de educação infantil e eles contam como é importante na prática que o professor seja fraterno, propondo a união, a harmonia e a irmandade e ajudando principalmente os mais vulneráveis, o que também é um pedido do Santo Padre. Acesse nossa página e confira a matéria completa, noticias.cancionnova.com. Jéssica Marçal para o Boletim de Notícias. Obrigada, Jéssica! E o pedido do Papa Francisco para que todos tenham acesso à saúde e o declínio demográfico na China estão entre os destaques internacionais de hoje. Papa Francisco afirma que saúde não é luxo. Esse é o destaque do Vatican News. Em reunião com a Federação Nacional das Ordens dos Técnicos de Radiologia Médica e das Profissões Técnicas de Reabilitação e Prevenção de Saúde, o Papa Francisco relançou o apelo para que todos os países garantam o acesso ao tratamento e o direito fundamental à saúde. O pontífice enfatizou que a saúde é para todos e se deve evitar a cultura do desperdício que tende a eliminar aqueles que não são produtivos ou autossuficientes. E o New York Times destaca a população cai na China, anunciando uma crise demográfica. O número de mortes superou o de nascimentos no ano passado pela primeira vez em 60 anos. Especialistas veem nisso grandes implicações para a economia chinesa e para o mundo. A China está envelhecendo antes de ficar rica, resultado de uma crise demográfica gravada por décadas de política do filho único estritamente aplicada. E agora a gente vem para o Brasil, porque o presidente da Câmara dos Deputados pediu aumento na segurança da esplanada dos ministérios para o dia da posse de parlamentares. O Francisco Coelho explica melhor. Bom dia, Francisco. Bom dia, Aline, a todos. A posse dos senadores e dos deputados acontece no dia 1º de fevereiro e por isso a preocupação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Esse pedido de reforço na segurança e no policiamento foi feito a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, durante uma visita ao batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal que faz a segurança aqui na região. Durante esse mesmo evento, a governadora em exercício anunciou o aumento do efetivo policial no batalhão e também uma reforma no prédio. E mudando de assunto, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou ontem um reajuste de 15% no piso salarial dos professores. Agora o novo valor passa a ser de R$ 4.420,00 e será pago a professores em início de carreira que dão aulas no ensino básico com 40 horas semanais de contrato. Esse reajuste faz parte das leis estabelecidas no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Eu volto com vocês nos estúdios. Muito obrigada, Francisco. E a chuva continua em várias regiões do país. Confira agora a previsão do tempo. Terça-feira típica com guarda-chuva na bolsa, muita água e protetor solar em todo o país. No sudeste, o sol aparece intercalado com chuva, mas na divisa com o Paraná, as pancadas podem ser mais fortes, com raios e rajadas de vento. Os termômetros ficam acima dos 30 graus. No sul do país, entre Santa Catarina e Paraná, há alerta para tempestades e altos volumes de chuva. No Rio Grande do Sul, não chove na maior parte do estado. No norte do Brasil, a previsão é de temporais entre Boa Vista e o norte do Tocantins. Na região nordeste, pouca coisa muda. Tempo aberto no centro-oeste da Bahia. Calor de 31 graus em Salvador e em Teresina. No interior do país, teremos temperaturas altas e temporais. Máxima de 33 em Cuiabá. Um espaço dedicado ao circo reabre hoje aqui na capital paulista. Com uma programação toda especial, o repórter Flávio Rogério está por lá e nos traz mais informações. Bom dia, Flávio. Bom dia, Aline, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, estou aqui no Parque da Juventude, que fica aqui na zona norte da capital paulista, onde fica o mundo do circo. E agora eu vou conversar aqui com o Geraldo Neto, que é gerente técnico do Amigos da Arte, que é a gestora aqui do espaço. Bom dia, Geraldo. Como funciona aqui o espaço e quais as principais atrações? Bom dia, bom dia a todos. O espaço é inteiramente gratuito. Nós temos das 11 às 18 uma lona de exposição que conta um pouco da história do circo, que foi de curatoria do Hugo Pozzolo, que está linda, lindíssima mesmo, é uma poesia pura. Temos espetáculos também agora nessa semana, às 18 horas, na Grande Lona, e ações aqui de intervenção circense no espaço aberto também durante todo o dia. Na semana que vem, começa o festival de circo, que vai de 24 a 29 de janeiro. E aí as atividades vão ser massivas mesmo. Três espetáculos em cada lona, três espetáculos no espaço aberto, três entradas do Globo da Morte, a exposição, a área de alimentação, todos estão muito convidados para vir. É isso mesmo, Geraldo. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui conosco. Só lembrando que o Parque da Juventude, ele fica aqui próximo da estação Carandiru, do metrô, e tanto a programação completa de todos os espetáculos que vão acontecer aqui no espaço, como o endereço do parque, você encontra no site mundodocircosp.com.br. É com você, Aline. A gente fica por aqui. Continue ligado na programação da TV Canção Nova. Fique bem informado em noticias.cancionova.com. Bom dia para você. Fique com Deus.